olá pessoal beleza pessoal cheguei agora de BH né Belo Horizonte Belo Horizonte a Poste Caldas aqui o carrão 41 00 beleza acabei de chegar agora em Poste Caldas daí a máquina graças a Deus ótima viagem saí de lá ontem 22 e 15 cheguei agora um pouquinho para sete aqui em Poste Caldas pegou uma cidade no caminho atrasou um pouco mas tá lá o carrão show de bola bonito né a maravilha bom então pessoal ali tá rodoviária né ali a rodoviária de Poste Caldas para quem não conhece aonde fica aqui fica o estacionamento dos ônibus né e ali o terminal rodoviária beleza e tá aí a máquina fiz uma boa viagem graças a Deus muito certinho e agora levar o bichão para garagem e para voltar à noite Deus quiser então tá aí pessoal maquinona pensa num carro bom de trabalhar viu o carro gostoso de trabalhar tá aqui o mercedão beleza pessoal é um forte abraço a todos aí fica com Deus até a próxima se Deus quiser valeu pessoal tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.